Linda Morena Vai quem me der a ser o dono dos teus beijos Pois o meu maior desejo é ser o teu grande amor E se algum dia acontecer isso querida A minha vida será um sonho múltiplo Morena diga que sim, que não vai se arrepender Você vai viver pra mim, viverei só pra você Numa casinha pequena, por ti nas voando ao léu A nossa vida morena será o céu Ai quem me der a ser o dono dos teus beijos Pois o meu maior desejo é ser o teu grande amor E se algum dia acontecer isso querida A minha vida será um sonho múltiplo Morena diga que sim, que não vai se arrepender Você vai viver pra mim, viverei só pra você Numa casinha pequena, por ti nas voando ao léu A nossa vida morena será o céu